Ah, o crossfit funciona melhor. Gosto do ritmo pela mudança, né? Cara, não tem um que funciona melhor que o outro. Acho que ambos são vários. Você levanta a perna, ou dá marretada, aquela ali. Acho que isso não tem fundamento nenhum. Se ela quiser um treino um pouco mais intenso, eu sugeriria o crossfit. Eu prefiro seguir o ritmo do meu corpo. Ou será que é algo mais curto, em pouco tempo, o ritmo? Já ouvi falar muito do ritmo, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Depende muito do estilo da pessoa. Ela tem que te fazer emagrecer, mas tem que te fazer ficar bem também. Nosso corpo é nossa casa, por isso que a gente tem que cuidar dele. Opiniões sobre esse assunto todo mundo tem. Mas o que importa nisso tudo é você respeitar a sua saúde, ir no seu ritmo sem exageros e saber que Litefit vai com você. Litefit Homem é o termogênico com a tecnologia Fluid Caps, que garante uma absorção rápida da cafeína pelo organismo para aumentar a queima calórica. E aí, curioso para saber mais opiniões? Assista a outras histórias em litefit.com.br. Litefit. Vai com você no seu ritmo.